Por meio de denúncias, um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas no bairro São Vicente, em Resplendor, no Vale do Rio 12. Os materiais ilícitos foram encontrados pelos policiais dentro de um buraco, numa região conhecida como Morro do Caneco. Ivan Duarte, fala pra gente dessa ocorrência de Resplendor. Ivan. Então, Saulo, é bem como você disse mesmo. A polícia militar recebeu uma denúncia anônima de tráfico de drogas no bairro São Vicente, na cidade de Resplendor. Os militares, então, fizeram uma averiguação na rua João José Mota e encontraram um suspeito que, segundo o boletim de ocorrência, confessou que ele estava comercializando drogas naquela região. O próprio suspeito disse aos policiais onde estavam os materiais ilícitos, que era na casa da mãe dele. Foram apreendidas duas porções de maconha, 36 pedras de craque, 28 pinos de cocaína, 11 buchas de maconha e um aparelho celular. Chama a atenção também, Saulo, que foi apreendida uma pequena quantia em dinheiro, 60 reais. O detalhe é que esse dinheiro estava escondido em um buraco dentro da parede de uma igreja que fica no bairro São Vicente. Saulo, todo o material foi apreendido e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Resplendor. E agora terá que se justificar diante dessa quantidade de drogas que foi encontrada na casa da mãe dele e também o dinheiro na parede da igreja. Obrigado, Ivan. Obrigado pelas suas informações aqui no Balanço Geral. Com certeza a igreja não tem nada a ver com isso, viu? Não tem nada a ver com isso. O dinheiro só estava escondido na parede do templo. O dinheiro só estava escondido na parede do templo.